Olá amigos do The Enemy, eu sou o Coelho no Japão e o que vocês estão vendo é a primeira gameplay em português do Brasil de Super Mario Bros. Wonder. A Nintendo convidou o The Enemy para Nova York para que a gente pudesse testar o primeiro novo lançamento de um Super Mario Bros. 2D em mais de uma década. Eu fui lá, joguei, estou muito empolgado para compartilhar agora com vocês a minha experiência, que vocês conseguem ler por completo no site do The Enemy e também uma versão resumida nas redes sociais. Agora sem mais delongas, deixa o like aí, inscreva-se aqui no canal do The Enemy e bora começar a gameplay. Bom, vou acompanhar aqui com vocês um pouquinho da gravação da gameplay que eu fiz lá em Nova York. e olha a interface, todo em português, bem-vindos ao reino flor. Eu comecei jogando com a Daisy, né, porque a gente não tinha visto ela em ação ainda, é muito legal. Tantos personagens que podem ser utilizados nesse jogo e a florzinha falando com a gente, muito legal. Esse aí é o novo elemento do jogo que tem, né, essa florzinha que ela cria novas plataformas, ela dá dicas para a gente sobre o ambiente. A gente encontra ela em toda a parte escondida ali pelo jogo, né. Vou lá aqui um pouquinho nas plataformas e ouve só o barulho. O barulho do pulo e o barulho do ground pound, né, são novos barulhos. A gente não tinha esses efeitos sonoros anteriormente, né. Algo completamente novo e essa é a sensação inteira do jogo. Vou trocar um pouquinho aqui para o Mario para vocês poderem ver. Olha só que legal. Mais uma vez pegamos essa plantinha. Batemos aqui no bumba, né. E essa plantinha deu uma dica ali para a gente. E aqui é um bloquinho amarelo que tem esse Mario Elefante, cara. O Mario Elefante é tão divertido de jogar. Sério, ele bate com a tromba, ele é fortão. A gente consegue se agachar. Ouve só essa dublagem. E repara nesse bloquinho que eu já escuto para vocês. Muito engraçado essa florzinha, ela fala o tempo inteiro. E aqui com a Deise a gente não viu aquele bloquinho do Super Mario, né. Vocês repararam? Porque tem blocos específicos de personagens espalhados pelas fases, né. Mas se eu batesse com a cabeça ali com a Deise, ela ia funcionar de qualquer jeito. Mais uma vez a florzinha ali falando com a gente. E esse ali é um balãozinho de item, né. A gente pode guardar os nossos itens nesse balãozinho e pegar. Eu adoro ele falando em português ali. Mais uma vez, né. Essa florzinha, ela gerando plataformas e itens para a gente. E aqui eu estou brincando um pouquinho com a Deise, com o moveset ali da Deise Elefantinho. E a expressividade dela, né. Como ela olha para cima, olha para baixo. E aqui eu deixei essa insígnia, não. Esse objeto ali na tela que ele serve como um checkpoint, né. Para a gente e também para quando a gente está jogando online. Que daqui a pouco eu mostro para vocês. Cara. Olha só. A loucura que vira fase quando a gente pega a Wonder Flower. Que é a flor fenomenal. Muito divertido. O mapa inteiro, lá no fundo, repara que as montanhas têm formato de cano. E elas ganham olhinhos também. E aqui é uma coisa bem legal que não tinha em outros super mares. Quer ver? Olha só. Aqui eu estou brincando um pouquinho com a tromba. Porque a gente pode lançar água mais para frente. E a gente pode até regar outras plantinhas. Olha só. Esse cano virou uma minhoca. Esse treme todo, cara. Olha que legal isso aqui. A Deise saindo do cano na frente do mapa. Agora a gente tem o foreground, né. Essa parte da frente. E a gente tem também o background do mapa. Que os nossos personagens conseguem acessar. Então tem três camadas ali para a gente conseguir aproveitar bastante da gameplay do jogo, cara. Eles estão sendo muito criativos na utilização disso tudo. E também dos novos elementos aqui do jogo, tá. A florzinha falando, o que será isso? Eu passei um pouquinho reto. Porque a gente pode terminar a fase sem precisar pegar a semente fenomenal, né. Está ali a bandeirinha. Vou dar um tchauzinho para a gente. Mas o nosso objetivo é isso aí, ó. Você conseguiu uma semente fenomenal. Completamente em português. E a florzinha do lado eu chamo o máximo também. E é essa flor que a gente utiliza. Olha, dando tchau ali para a gente. Que a gente utiliza para poder desbloquear novos mapas. Repara aqui. Bem-vindos ao reino flor. E olha só, ela rega. Se ela está com água na tromba, ela rega a cabeça desses bichinhos. E aí abre uma florzinha na cabeça deles. Os mínimos detalhes sendo trabalhados nesse jogo são muito satisfatórios, cara. Bom, essa fase é uma fase de dificuldade 1, né. A gente consegue ver por aquela estrelinha ali. Mas existem outras fases com diferentes dificuldades, né. E a gente vai utilizar esses insígnias, que são poderes extras que a gente pode conseguir, né. Para poder ajudar a gente nas fases. E olha a quantidade de personagens diferentes que a gente pode escolher, cara. Tem o Toad, a Toadette. O Ledrão ganhou um novo nome agora. Antes ele se chamava Coelharapio, né. Em português de Portugal. Agora ele é o Ledrão. Resolvi pegar o Yoshi para a gente ver como é a jogabilidade do Yoshi solo, né. Normalmente a gente controla o Yoshi, né. Junto com outro personagem. Aqui a gente controla ele sozinho. E olha só. Ele não toma dano. Ele fica transparente ali, mas ele não fica pequeno. E o Yoshi tem essa habilidade também de engolir as coisas. No entanto, olha só. Ele também não ganha, né, os power-ups. Eu adorei esse bichinho. Ele se chama Atil e Foge. Ele fica tacando coisa na gente e fugindo. Usando os emotes aqui para a gente se comunicar também online com os outros jogadores. E pegar essa florzinha aí, ó. Tá vendo? Ela criou coisas novas em cima da gente. E agora eu retornei só para a gente conseguir dar uma olhadinha no power-up do elefante nos outros personagens. Então tá aqui a Toadette, o Toad de elefantinho, a Peach elefantinho, primeira visão aí para vocês. O Luigi elefante, o Mario elefante. Agora a gente retorna, né. E eu quero mostrar outra fase aqui para vocês. Já perdi um pouquinho o Mario elefante. Mostra aqui as tartaruguinhas, a expressividade do Mario e as tartaruguinhas. Olha só. Elas voltam se a gente ficar segurando, tá. E aquilo ali era um outro jogador que estava jogando ali, né, localmente ali com a gente. E eu peguei a Wonder Seed. Quero mostrar um pouquinho os outros efeitos, né, das Wonder Flowers. Ou melhor, das flores fenomenais para vocês conseguirem ver. Muito legal. Fantástico. E começa a cair uma estrela cadente de estrelinha. A música. Brilhante. Muito legal. Alguns efeitos sonoros continuam os mesmos, né. Outros eles mudaram. E ali eu tive uma contagem regressiva, né, do tempo da estrelinha. E eu posso pegar outra estrela para poder resetar essa contagem. Elitridante. Narrador fica falando com a gente. Conseguimos aqui a flor fenomenal. O Mario segurando o chapéuzinho. Se a gente ficar parado, aparece as badges, né, as insígnias que a gente está usando. E também aparece a lagarta que acompanha a gente, né. Ó, aqui é uma transição de mapa que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui não é outro mundo. Isso aqui ainda faz parte do primeiro mundo. Então apesar da gente ter, como o representante da Nintendo falou para mim, são seis mundos mais um, né, ou seja, um total de sete. Ele disse que tem muito conteúdo mesmo para ser explorado aqui nesse jogo. Porque eu acredito que cada um dos mundos tenha mais fases, né. Olha que legal. Esse touro aí, ó. Ele saiu e ele derrubou a Wonder Seed. A Wonder Flower, né. Ou melhor, a flor fenomenal. E isso aqui é uma interação nova que o jogo tem. Olha que maneiro. Lembra aquelas brincadeiras de criança que você não pode deixar o balão cair no chão? Isso é uma interação nova, agora que pode sair dos bloquinhos para a gente conseguir itens e moedas e essas coisinhas roxas aí que servem para a gente comprar essas insígnias de poder também que a gente tem. Olha que bacana. Abre uma cutscene. E o Mario fica assustado. A flor também fica assustada. Uma cutscene no meio da gameplay, cara. Isso é o tipo de coisa louca que acontece quando você pega uma flor fenomenal. Olha, ali outra, né, outro painel de outro jogador que estava online e ele não estava lá com a gente. Tinha outra pessoa jogando em outro lugar do mundo. Olha, por exemplo, esse aí japonês. Que doideira, né. Ela é muito divertida, tá. Tem essas plantinhas em todos os lugares. E aqui tem uma outra fase que é um passatempo. Não são fases comuns. A gente tinha que trabalhar. Estou jogando multiplayer agora, tá, local. Gostei do barulhinho, né, que faz a musiquinha ali. Muito fofo. Olha lá, um passeio joia pela caverna. Agora uma outra fase que a gente entrou jogando em multiplayer. E aqui testando a insígnia de agacha e pula, né. Aqueles passatempos, eles são uma quebra no ritmo do jogo, né. A hora que você quiser se distrair, jogar alguma coisinha um pouquinho mais leve, né. Você pode entrar num passatempo que é algo mais divertido, mais fácil. Tem umas musiquinhas ali que eles tocam. E é bem legal, né. E tem vários ali espalhados pelo mapa. Esse aí é um power-up novo. Que é o power-up da croca. A gente consegue entrar dentro do chão. Vou mostrar pra vocês já já. E a gente consegue entrar no teto também. Depois eu vou mostrar o outro power-up. Aqui eu consigo salvar essa plantinha se ela me deixar. E o outro personagem, ele morreu. E ele virou um fantasminha. Ele pode vir até mim pra eu conseguir salvar ele. Ó. A broca, ela me permite encontrar lugares secretos no mapa. Entrar no chão. Andar pelas paredes. Ó. Andando pelo teto agora. E olha só a Wunder's Flower, né. A flor fenomenal dessa fase. Ela transforma aqueles bichinhos que estavam batendo na gente. Em um bicho gigantesco que a gente tem que fugir. E saber aonde que a gente vai ficar. Então. O multiplayer desse jogo, eu já falo um pouquinho mais sobre ele pra vocês. Essa aqui é as esganadas gulartixas. Já é uma outra fase que eu joguei. Essa gulartixa, como vocês podem ver. Elas comeram um goomba. E agora a gente pegou esse power-up ali da bolha, né. E ali tem essa outra flor fenomenal. Que transformou a gente em gumba. De chapéuzinho. Mano, eu não aguentei o gumba de chapéuzinho. Ele é muito engraçadinho. Cada um dos gumbinhos. Eles não morrem ali pros espinhos, né. E aí a fase. Ela meio que agora vira uma fase de stealth. Porque a gente não tem mais o pulo. O agarrão na parede. Entre várias outras insígnias, né. O gumba, ele só anda. Ele dá um pulinho bem pequenininho. E aí a gente tem que se esconder. Porque lembra que aquela gulartixa comeu o gumba no início da fase? Isso já era o jogo te ensinando que você vai ter que se preocupar com elas mais pra frente. Que elas gostam de comer os gumbas, né. Além de comer os itens, entre outras coisas. As flores fenomenais, elas realmente mexem muito com a gameplay do jogo. As ações que a gente toma no game. Os personagens que a gente tá controlando. O cenário fica completamente alucinado. Isso faz com que cada uma das fases e cada um dos mundos desse novo Mario, cara. Sejam muito empolgantes. Eu não queria parar de jogar. Porque eu queria saber qual ia ser a próxima loucura que eu ia encontrar nas próximas fases do jogo. E falando um pouquinho do multiplayer agora, cara. Uma coisa que era bastante notável no multiplayer de outros Marios é que era muito caótico, né. Nesse Mario, como a jogabilidade é um pouquinho mais lenta. Não é lenta, tá. É um jogo bastante, com bastante ação. Muitas coisas acontecendo na tela. Mas os personagens, eles se movem um pouco mais lentos. Pelo menos essa foi a minha impressão. Deixou um pouco menos caótica a gameplay. E um pouco mais agradável de você jogar. Até porque você consegue interagir com o Yoshi, né. Do outro personagem que tá controlando aquele Yoshi. Subir nele, vocês conseguem se ajudar. O lance das partes difíceis, né. Do jogo, onde você pode reviver um ou outro personagem. Também deixa mais interessante ali a gameplay. E tem um detalhe importante, né. Vocês devem ter reparado uma coroa em cima da cabeça dos nossos personagens. O jogador que pegou mais pontos, derrotou mais inimigos. É o jogador que fica com a coroa na cabeça. E a câmera do jogo vai seguir sempre aquele jogador. Então aquele jogador, ou ele pode escolher cooperar com os outros. E jogar ali junto. Ou escolher sair correndo na frente de todo mundo. O que claramente vai atrapalhar se você estiver jogando com outros jogadores mais inexperientes, né. Aí o objetivo daquele jogador é tentar derrotar mais inimigos. De repente pegar as sementes fenomenais. Entre várias outras coisas que podem ajudar na pontuação deles. Pra que a coroa fique na cabeça deles. E aí sim a câmera consiga começar a seguir esses personagens. Então tem essa questão ali da cooperação e da competição. Se você estiver jogando com uma pessoa que não se importa muito. E você não tiver muita experiência. Talvez seja um pouco difícil pra você. Mas de modo geral eu achei a gameplay do multiplayer uma evolução muito grande. Não encontrei lags no multiplayer online, tá. Claro que a gente estava ali num ambiente controlado da Nintendo. Então vamos ver como é que vai ser depois que o jogo for lançado. Claramente a gente vai trazer aqui uma análise pra vocês no The Anime. Então já fiquem ligados aqui. Pra versão final. As primeiras impressões foram extremamente positivas. Super Mario Bros. Wonder foi um respiro de ar fresco na franquia de Super Mario 2D. Que já estava começando a ficar cansada, né. Esse New Super Mario já estava ficando bem velho na verdade. Principalmente pra quem acompanha e jogou todos os jogos ao longo desses anos. A franquia realmente precisava dessa renovação. E esse jogo é isso. Muita criatividade. Muita coisa diferente acontecendo. Muito foco no replay. Porque você tem diferentes rotas que você pode pegar. Dependendo da insígnia que você está usando. Ou dependendo do item que você consegue usar. Ou do personagem que te deu acesso a um bloco escondido. Que abre uma nova área. Então o tempo inteiro você vai se incentivar a voltar pras fases. Para continuar explorando. Eu amei a gameplay de Super Mario Bros. Wonder. A quantidade de detalhes que você consegue encontrar. Se você pausar o jogo. Ou jogar bem devagarinho. É imensa. A Nintendo colocou um carinho gigantesco. Em cada milímetro desse jogo claramente. Quero jogar mais para poder conhecer os próximos mundos de Super Mario Bros. Wonder. Mas as impressões iniciais foram as melhores possíveis. Super Mario Bros. Wonder tem tudo para se tornar o melhor Mario 2D que a Nintendo já fez. A gameplay está redonda. Não está escorregadia. Igual aquela física de New Super Mario Bros. Muitas novidades em todas as fases. Mesmo dentro de um mesmo mundo. Tem variação de bioma. Tudo para impedir que o jogador fique entediado. Então vamos ver o que a Nintendo vai fazer para o futuro. Para mais detalhes. Leiam a matéria completa que eu escrevi lá no site do The Enemy. Deixa um like aqui no vídeo. Inscreva-se aqui. Você pode também olhar as redes sociais do The Enemy. Para encontrar as threads no Twitter. E os vídeos em formato curto. Quero muito agradecer o convite do The Enemy. E também da Nintendo. Para que eu pudesse testar Super Mario Bros. Wonder. Espero que vocês tenham gostado aqui da prévia. Se vocês curtiram. Deixa um like aqui no vídeo. Já se inscreve aí no canal do The Enemy. E agora eu vou deixando aqui com vocês. A gameplay completa. Sem comentários. Para vocês encontrarem todos os detalhes. E compartilharem com a gente aqui nos comentários. Até a próxima amigos. Tchau! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tá perfeito pra... Tá perfeito pra... Ah, não! Tá perfeito pra uma sonela. Ah, não! Tá perfeito pra... Tá perfeito pra... Ah, tá uma terrícia. Pau! 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 Tchau. O que será isso? Tchauzinho! 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 I did it! Tchau! Tchauzinho! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.